Gente, eu tenho um ursinho! Vamos colocar a toca? Gente, eu tenho um ursinho aqui em casa! Um ursinho! Ih, ursinho! Um ursinho! Olha aqui sua orelha! Você tem orelha de ursinho! Ursinho! O meu ursinho! Vamos? Vamos, meu dorminhoco! Hoje a gente vai lá na casa da vovó! É aniversário da vovó! Da bisa! Da vovó! Ela não gosta que chama de bisa! Você é um urso! Como que o urso faz? A boa! Vamos pra você! É? É? Música 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 Chegou! Olha o mais lindo da vida! Olha gostoso! Que perigoso! Tudo bem? Vai dar parabéns para vovó? Oi vovó! Parabéns vovó! Obrigado! Eu te amo! Onde minha coblinha? Minha coblinha, dá um beijo! Ai! Ai gostoso! Ei, dá um beijo na vovó! Dá um beijo! Olha eu tô recordado! Eu tô com fome! Tô com muita fome! Ai meu Deus, tá me filmando parecendo uma doida! Meu Deus do céu, vovó! A vovó tá com a vassoura! Não pode chegar aqui que vai nas pedras, né? Tô com fome! Tô com fome! Tô com fome! Varre! Váre, filho! Nossa! Vai rindo com a vassoura da vó! Que grande, né? Uma vassourona grande, vó! Oi! Lindo! Ai, olha como fala É Miguel, traz aqui a manchura da vó Por favor Hummm, papai da vovó Vó, quantos anos? 89 Vou tirar isso na minha cabeça porque isso é uma figura Tá todo com a vó Esse é o dia hoje Parabéns Pra você Parabéns Vem lá Parabéns 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 Miguel tá no chão brincando Vem cantar parabéns Vem cantar parabéns Faz um pedido Já apagou muito fácil Foi de pré O meu pedido que eu faço Faz um pedido em pensamento e apaga Ela não consegue pensar baixo Ela não consegue ter saúde e felicidade Amém Amém Tomeaa Vem puder Vai Sixto Tome Tome Gastar Tome Vamos pra casa? Os balão da vovó Tchau, vovó! Miguel, o que você tá comendo? Fala milho! Mostra o milho! Ai, que delícia! Come o milho, come, come pra todo mundo ver! Que delícia esse milho! Isso, isso mesmo! A mamãe vai te mostrar uma coisa bem legal que a mamãe fez pra você! Será que você vai gostar? Vamos ver o que eu gosto de fazer! Olha lá! O que você achou? Você quer ir lá? Seus brinquedos? Mamãe trouxe tudo aqui pra você brincar aqui! Gostou? 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 Que legal! Que brincadeira todo dia! Que legal! Fiz um cantinho pra ele brincar de fora, porque os brinquedos estavam ficando no quarto dele e ele tava trazendo tudo pra sala, porque é o lugar que a gente fica mais tempo. Então eu resolvi fazer um cantinho ali fora pra ele, e eu acho que ele gostou. Então agora eu tô aqui fazendo a janta, tô fazendo um omelete pro Miguel, que tem uma carne pra gente aqui, e aí no omelete eu coloquei tomate e coloquei um pouquinho de couve-flor que eu tinha ali na geladeira já. Agora o Miguel tá torcendo o nariz pra muita comida, assim. Então o couve-flor é um deles. E aí eu tô tentando servir de outras formas pra ele, e tô tentando servir quase todos os dias pra ver se realmente ele não gosta do sabor ou se realmente é uma fase dele, não sei. Então não é só porque ele não quis comer uma vez que, ai, ele não gosta mais. Ele tá amando comer ovo, comer omelete, e aí vamos ver se ele vai aceitar. Seu papá hoje tem tomatinho, tem omelete, tem carninha e tem arroz. Vamos? Hum, que delícia! Miguel? Quem vai tomar banho agora? Cadê o Miguel? Ai, o Peladão pela casa! Vem! Vem! Vem tomar banho! Vem tomar banho!